Hoje vai lá, hoje vai! Hoje ela é uma luta, a primeira Vai lá, deixa ele devagar E vai cheirar Quando ela passa, para, durou Se engrande, hoje vai Toda linda vai dançar Gatina! Gatina! Desata o chão, desata o chão Gatina! Gatina! Desata o chão Quem pega a tiração, poderá virar no ar Tá bom demais, viu? Vai! 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 Agora desce até no chão, chão Desce até no chão, chão O gatinho Agora desce até no chão, chão Em reviração, em reviração Oh, showdown